Esse pode ser o furacão O pior da história É o que muitos estão dizendo Ele pode atingir o solo Nos Estados Unidos já em categoria 5 Com ventos assim Realmente que superam 257 quilômetros Podendo chegar a quase 300 quilômetros Gente, imaginou isso? Então começa Já começou na verdade Muitas pessoas a deixarem A Flórida Nos Estados Unidos Saírem do estado Com gestionamento muito grande E quem está se arriscando a ficar O que não é aconselhável Está fazendo seus estoques Tem muitas pessoas que tem Parecido com bunkers Que eles entram lá para dentro E a casa fica lá E muitos estão dizendo que Muitas e muitas casas Nada vai sobrar Esse caminho que esse furacão está fazendo Que é chamado Milton Ele está fazendo um caminho diferenciado Ele vai cortar a Flórida Ao meio Então ele vai passar bem no centro ali Por exemplo Onde fica Orlando Onde fica a Disney Os parques Grandes parques mais famosos Serão atingidos em cheio Por esse furacão Resta saber Se ele vai chegar no solo Ali Em categoria 5 ou não Muitos estão dizendo Que sim Bom Então quem está Nos Estados Unidos Comenta aqui Deixa no comentário A sua experiência Como está sendo preparado Quais as instruções Que vocês receberam O governador da Flórida Ron DeSantis Ele já declarou Estado de emergência Para que as pessoas Possam já se preparando E etc Dias atrás Teve o furacão Helene Esse furacão Ele fez Ele subiu Um caminho meio que tradicional Ali Só que ele foi bem mais Adentro ali Dos Estados Unidos E está dando Todo um problema Porque Assim como ocorre No Brasil Isso também foi Politizado Pelo outro lado E aí Muitos problemas Acontecendo Até mesmo Com fornecimento De ajuda De coisas ali Da FEMA Que está sendo Muito contestada Nos Estados Unidos E agora A coisa vai piorar Um pouco mais Com este furacão Chamado Milton Chegando nos Estados Unidos Vamos lá gente Dê um like Se inscreva no canal Ative as notificações Eu vou aproveitar Um texto aqui da Karina Que colocou lá na rede X Que diz assim O meteorologista E especialista em furacões O John Morales Atualizou as previsões Para o furacão Milton Ou Hilton Estão chamando Eu vejo sempre Milton aqui Na MSNBC Nesta segunda-feira Dia 7 E segurou o choro Diante da catástrofe Que ele pode causar De momento Deste boletim O furacão O furacão Se intensificou Ainda mais com vento Saindo de 257 km Para 281 km Morales diz Que a fúria Do furacão Foi causada Pelas mudanças Do clima E o aquecimento Das águas No oceano Se é isso Realmente Ninguém sabe Mas é isso Que vem sendo repetido Todos os estados Da Todos No estado Da Flórida Estão apreensivos Esperando que o furacão Diminua sua intensidade Nas próximas horas Caso contrário Ele poderá tocar o solo Na categoria 5 Ou até mesmo 4 Causando uma devastação total Por onde passar Desde O dia 6 A velocidade do vento Do furacão Mais que triplicou Isso significa Que os ventos De 249 km De Quando ela postou ali São pelo menos 9 vezes Mais destrutivos Do que os ventos De domingo Então ele já quebrou O recorde De velocidade E este pode ser O mais forte De todos os tempos Então aqui Nós temos O metrologista Falando E mostrando ali Basicamente O caminho Deste Deste furacão Que vai ganhando Força Então ele estava ali No Golfo do México E vai subindo Vai subindo Olha lá E categoria 5 E aí Isso daqui Que é o interessante Esse Toda vez que eu já mostrei Sobre eles Aqui no nosso canal Ele vem normalmente Aqui da parte de baixo Aqui Vem subindo Pela Flórida Aqui né Então eles vêm Pelas Essa Key West A entrada dele Vem por aqui Normalmente Vai subindo Subindo E vai embora ali E sai por aqui Ou um pouquinho Mais pra cima Esse não Ele vai entrar ali Por Tampa Então ele vai entrar Por Tampa Aqui E é o que eles Estavam prevendo Inicialmente Ele poderia chegar Aqui em categoria 3 Que já é Forte demais Mas que agora Atualizando Ele pode chegar Em categoria 5 Mesmo E entrar por aqui O que seria Realmente Muito Mas muito complicado E o que vai Fazer com que Muitas e muitas Casas Sejam perdidas Então por isso Que as pessoas Têm que sair Da região Tá certo Mas eu também Tenho pra te mostrar Aqui um vídeo Só o meu recado Aqui No primeiro link Na descrição Você tem a minha Rifa aí Ainda está Estamos na etapa Agora Indo para o final Dela Você tem a chance De ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais No Pix E agora uma novidade O maior comprador Quem comprar mais Vai vencer também Vai ganhar 2 mil reais No Pix Combinado Então são dois prêmios 6 mil Ou um iPhone 15 E para o maior comprador 2 mil reais Então tudo revelado No dia Marcado aí Que vai ser dia 27 Agora Tá bom Dia 27 agora Então Primeiro link Na descrição Combinado Gente Bem Se você acompanhar As postagens Que estão sobre ele Você vai ver Que tem muitas E muitas Atualizações Aqui Tem um vídeo Muito interessante Produzido por uma TV Americana Que mostra Por exemplo Como que seria Ele em cada categoria Na categoria 2 Ele estaria dessa forma Então ele fala ali Que as janelas Começam a quebrar As pessoas já começam Dentro da casa A ouvir Muito e muito Barulho O que ele fala Ali no vídeo E já traz Grandes problemas Categoria 3 Já começam A voar coisas E os pedaços Da casa Começa a Sair Categoria 3 Ele fala também Que portas Começam a se romper Além das janelas No categoria 3 Então eles fizeram Uma animação Ele está no estúdio Ali e atrás Ele está no fundo verde E eles colocam Na tela isso Então categoria 4 Já começa a sair Todo o telhado Sai os pedaços Da casa Ali Tudo Porta de garagem Vai embora E o categoria 5 É o que ele fala Começa a arrancar tudo E o vídeo termina assim Eles não mostram Tipo Arrancando tudo mesmo Então Mas isso aqui É só para a gente Ter ideia De como que é Um categoria 5 Dessa forma Então realmente Está aqui A atualização Nós estamos vendo aqui Ele chegando E entrando Por Vai subir ali Por tampa Então gente Olha o tamanho dele Se a gente olhar Deixa eu colocar aqui Um pouquinho Ajustar a tela Para vocês Olha como que é O tamanho dele Olha aqui Né Muito maior Que o estado Ele está pegando aqui Ele vai entrar aqui Do tamanho do estado Então é assim Um negócio Realmente surreal É surreal mesmo Então as pessoas Estão sendo Instadas ao que Deixem a Flórida Imediatamente Isso daqui É imagens de ontem Né Das pessoas saindo Olha a quantidade De pessoas saindo Da Flórida Tá O trânsito pesado E os Estados Unidos É bom que ele tem ali Uma Uma excelente estrutura Né Infraestrutura Né Então O que ajuda Nesse tanto de gente Deixando Né Olha lá Aqui também Olha lá Aqui também Mais imagens Das pessoas Correndo para se salvarem Porque Em ficar Olha A chance É enorme De perder a vida Essa é a realidade Olha lá Então tem Muitas pessoas Deixando ali Então se você entrar Na Na tag Né Milton 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 Flórida Você vai poder Encontrar Né As imagens Que estão sendo postadas Agora De como ele está E de como ele veio Crescendo Né Nos últimos tempos Aqui o governador Da Flórida Ele dá uma entrevista E ele fala Sobre Essa Politização Né Da Do furacão Das tempestades Do que está acontecendo Né O que vem acontecendo E ele também Dá os avisos Né Para os cidadãos Da Flórida Para deixarem Né Categoria 5 Olha lá É Onde ele atingiu E ele é esperado Para essa Quarta-feira É o que muitos Estão dizendo Então nesta Quarta-feira É esperado Que ele vai chegar Né Ali Então aqui Olha só Nós temos aqui O estado da Flórida Né Então assim É A área Para sair fora É essa área toda Que está de vermelho Principalmente Então praticamente A Flórida inteira Né Miami Por incrível Que pareça Segundo O que estão dizendo Aqui Vai estar mais tranquilo Né O que está sendo Compartilhado Vai estar mais tranquilo Agora Essa parte Aqui Orlando Então gente Olha lá Que é o destino Que tem tantos brasileiros Orlando Então Só misericórdia É o que estão dizendo Aí Então você pode acompanhar As atualizações As pessoas Mostrando Como que está A preparação E compartilhando Bastante vídeos O vídeo de novo Desse rapaz Aqui da TV Aqui tem uma imagem De satélite Olha isso Gente Como que ele está Olha isso O centro dele aqui O olho O chamado olho Então é assim É enorme Mesmo É muito grande Também mostram As animações Tem os sites Que você pode acompanhar Né Esses sites Como Wind É Né Sites meteorológicos Que dá pra você ver Né O caminho Que ele vai fazer Ver todas as informações Então o pessoal Que está na Flórida Realmente Nas áreas Nas áreas ali Que o governador Está avisando Que as autoridades Estão avisando Tem que deixar Porque não é brincadeira O que esse aqui Vai fazer Né É Aqui Está mostrando Ele aqui ainda No México Né Mérida Olha lá E pegando Cancun Também Quando eu fui Eu fui uma vez Em Cancun Gente Quando eu fui lá Tinha acabado De passar um Né E estava bem complicado E foi um de categoria Vamos dizer assim Baixa Né E Nossa Era poste caído Para tudo quanto é lado Eletricidade Com problema Então imagine esse Né Esse aqui Está passando por lá Só que eu acho Que não pegou Em cheio Em cheio Mas Mérida Eu acho que pegou Né Tem Campeche Ali também Em cima Olha isso Aqui Por satélite Olha isso Gente Né Então isso daqui É o furacão inteiro E aí ele vai Subindo aqui Né Então tampa Então já tem ventos Pegando lá Né Mas não em cheio ainda Então agora Né Vai Subindo Né Que Deus possa ajudar Aí Né E o pessoal Tenha consciência Porque muita gente Fica Viu pessoal Muita gente Teima E vai ficar Por lá Essa é a realidade Bom Mas deixa a sua opinião Você que está nos Estados Unidos Aí comente Né Comente o que que foi dado De instruções também Para vocês Isso é muito importante E nós vamos acompanhar E vamos ver Né O que que vai acontecer Né Como serão os próximos dias Né Deste Que pode ser Um dos piores Da história Tá E participe aí então Primeiro link na descrição Participe da rifa Você agora tem duas chances Então De premiação Primeiro prêmio Um iPhone 15 ou 6 mil reais No Pix Que é o prêmio Né É O prometido ali Desde o início Mas agora Quem comprar mais Vai ganhar 2 mil reais No Pix Tá bom Então participe aí Grande abraço Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.